Vamos para mais uma questão sobre gerenciamento de projetos do estilo que pode aparecer para você dentro do exame PMP. Dá um pause, tenta resolver, depois assiste a minha solução. A questão diz, após várias iterações, iterações são mini fases, né? Algumas das partes interessadas do seu projeto de desenvolvimento de software começaram a levantar preocupações sobre o produto que a sua equipe desenvolveu até aqui. As partes interessadas afirmam que o produto não é o que eles imaginaram no início do projeto, quando você os entrevistou como parte do processo de coleta dos requisitos. O que você provavelmente deixou de fazer? Letra A, planejar uma resposta ao risco de construir um produto errado. Letra B, realizar sessões de brainstorming direcionadas. Letra C, criar uma EAP detalhada do projeto. E letra D, desenvolver protótipos adequados. Esse é um problema típico, né? Que aconteceu ao longo de vários anos na indústria de software e ainda acontece quando você está trabalhando na construção de um software novo, algo que a gente ainda não conhece muito bem e tenta se fazer a especificação completa de requisitos em papel, né? Documentos muito extensos e depois já se parte para a implementação somente depois disso, né? E depois de muito tempo vai se apresentar o produto lá para o cliente, né? Isso não costuma ser uma boa ideia porque é muito difícil traduzir no papel aquilo que é o comportamento de um software. E além disso, ao longo do tempo a visão do próprio cliente vai mudando. Então a melhor forma, né? O que tem se mostrado, né? A melhor abordagem de gestão de projetos para projetos de desenvolvimento de software do zero tem sido uma abordagem mais ágil em que você vai desenvolvendo o software e vai apresentando, né? Esse software pronto à medida, né? Em que você já vai construindo pequenas funcionalidades ali. Quando isso não é possível, você ter o software completamente pronto, pelo menos você tem que levar até o seu cliente algo que seja o mais próximo possível do software pronto. E dentre as opções aqui, né? Porque essa opção ideal, né? De ir construindo de forma incremental não apareceu aqui. Dentre as opções que nos apareceram aqui, a melhor é desenvolver protótipos adequados, tá? Criar uma AP detalhada do projeto não vai resolver o problema porque a AP só tem a ver com a decomposição das entregas e não com você de fato construir algo e entender junto com o seu cliente que você está indo no caminho certo. Realizar de sessões de brainstorming direcionadas também não, nada indica que o brainstorming seria melhor do que a entrevista nesse caso. E a letra A, até que ela não está completamente errada, né? Você poderia ter pensado em alguma coisa, alguma resposta, né? Para evitar construir esse produto errado. Uma possível resposta seria o próprio desenvolvimento de protótipo adequado, né? Mas entre uma resposta mais genérica e uma resposta mais específica, sempre fique com a mais específica. Então, não que essa aqui esteja errada, mas ela é muito genérica. Que resposta seria essa, né? Ficou uma coisa meio no limbo aí. Então, essa é mais uma dica geral aqui para quem vai fazer o exame PMP. Se você tiver uma resposta do tipo, você tem algum problema que aconteceu no planejamento. Só que esse problema pode ter mais a ver com custos do que com escopo. E aí você tem uma resposta que aponta para custos e uma que aponta só para planejamento. É até óbvio que essa que trata de custos no planejamento vai ser mais específica. A mesma coisa que entre duas opções corretas, a mais específica sempre será a melhor. Por isso, a mais correta aí é a letra D de dados. Se você gostou dessa questão, dessa explicação desse vídeo, você deve ter interesse. Só o fato de você estar assistindo aqui já te faz, provavelmente, um interessado na certificação PMP, que é a certificação mais importante para gerente de projeto do mundo ou a certificação CAPM, que é a sua irmã mais nova para quem ainda não tem nenhuma experiência na parte de gestão de projetos ou para quem tem menos de três anos de experiência. E é possível que você queira conhecer mais a respeito do meu curso preparatório para essas duas certificações. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para que você possa saber mais a respeito do curso e também se cadastrar na lista de espera. Agora, eu estou publicando esse vídeo agora, não sei quando você vai assistir, mas eu estou publicando no dia 29 de junho de 2022 e no dia 12 de julho a gente vai estar começando uma próxima turma. Então, não tem hora melhor para você se cadastrar, porque você, inclusive, já consegue fazer a sua inscrição. Se você assistir esse vídeo no outro momento, não tem problema, cadastre na lista de espera da mesma forma, que assim que a gente abrir novas inscrições, a gente vai entrar em contato com você. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.